Galera, escuta só, assiste esse vídeo aqui até o final, porque nessa central tá rolando um concurso online que você pode participar e tipo, eu não sei o que vai ser de prêmio, mas é em parceria com o criador do mapa, no caso da central, junto com a Epic Games, então pode ser uma coisa muito legal, é muito fácil de fazer, é uma coisa muito divertida, que no caso é um concurso de outfit. Eu já vou falar mais um pouquinho disso aqui, antes eu vou mostrar pra vocês como vocês vão descobrir os segredos dessa central aqui, que tá muito incrível, mano. Olha isso, velho, mano, isso aqui tá muito incrível. Vocês podem ver que é um lugar de moda, né, de fashion show, tipo de um outfit mesmo. E, cara, tem uma coisa muito louca ali. Antes de mostrar o segredo principal, vou mostrar um outro mais levinho aqui que eu achei, que é o seguinte, tem duas passagens secretas nesse mapa aqui. Eu demorei muito pra achar, porque, mano, olha o tamanho dessa central aqui, mano. É uma plateia, né, pra ver o concurso de moda, é um negócio muito lindo, inclusive. Só que é muito grande, velho, é muito grande. Então, assim, eu tive que andar em volta do sofá, tudo, entrar no canto das paredes, fuçar aqui, andar pra lá, tentar passar dentro das paredes, não achava. E, por fim, era uma coisa muito simples, mano. Olha essa primeira coisa aqui, ó. Você não fala que é isso, mas nunca na vida você fala, mano, tem alguma coisa ali. Quer ver? Olha só, não, olha isso, olha isso. Você abre aqui a portinha, tá? Beleza. Aí você olha pra baixo, é tua fenda ali, tá ligado? É tua fenda ali, que, no caso, você vai ali por baixo. Só que se você cair por aqui, olha só. Ué. Tá. Beleza. Eu caí no meu mapa. Só que eu testei isso aqui. Será que removeram? Mano, não é possível que deixaram só o outro segredo? Não, 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 não. É o seguinte, essa central aqui aconteceu uma coisa meio... Meio... Estranha. Bizarra, digamos assim. Porque ela atualizou, aí eu entrei nela, andei, 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 aí descobri, aí falei, agora eu vou gravar, mas antes eu vou voltar pro lobby. Aí voltei de novo, né, eu tive que sair na real, aí quando eu entrei de novo tava a central antiga. Aí agora voltou de novo, tô aqui pra gravar e pelo visto eles removeram isso aqui. Nossa, removeram mesmo, mano. Removeram. Tinha uma passagem secreta aqui, tinha uma fenda invisível aqui, mano. Mas acontece, né, fazer o quê? Pelo menos agora a gente sabe que só tem um segredo dela, você sabe agora que só tem um segredo. E calma lá, mano, calma lá. Esse segredo aqui você vai poder encontrar exatamente, não, não é que não, não é que não. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês logo pra poder falar do concurso que tá embutido dentro dessa central aqui. Porque esse concurso acho que vai ser muito legal, inclusive vou fazer isso aqui agora sim pra vocês. A minha participação pra vocês verem como que funciona pra entrar também. Aí já, né, já ajuda um pouco também. E cara, olha só que legal essa sala aqui. Você entra aqui, é como se fosse, eu não lembro o nome disso aqui, camarim, é um camarim? É mais ou menos isso, é um camarim. Tem as toalhinhas aqui, uma rosinha aqui dos fãs, pá. Negócio muito lindo aqui das joias, pá, tem o espelho. E você não diz que tem uma passagem secreta aqui, né? Você pode até tentar entrar nas paredes, não entra, achar tudo. Mas é o seguinte, a passagem secreta tá exatamente aqui, ó. Você entra, olha pra direita e esse espelho aqui agacha e... Uuuuh! Uuuuh! Ua lá, mano, a gente chega aqui na salinha VIP, mano. Olha o nome da sala. Você encontrou a sala lounge? Lounge, eu não sei o que é lounge em inglês, mas eu acho que é um negócio chique, né? VIP. É, secret lounge. Antes tava escrito VIP área. Tá, eles mudaram, é. Entendi por que eles mudaram algumas coisas aqui, mas beleza. Tweet me fnlosh if you made. Se você chegou até aqui, né? Manda um print e manda pro tweet do Losh lá, que ele vai tá retweetando aí. GG, legal pra caramba, mano. Olha, isso aqui é um barzinho VIP aqui. Nossa, é um VIP, velho. E agora vamos mostrar pra vocês o concurso que tá... Que tá acontecendo nessa central aqui. É o seguinte, mano. Vocês vão vir aqui, ó, logo no começo. Pera aí. E tá escrito aqui, ó, Fashion Show Rose. Eu vou falar rapidinho pra vocês, basicamente, o que vocês têm que fazer. Vocês vão em algum lugar do lugar. Eu recomendo que seja aqui, porque é o mais bonito. Vão colocar o seu melhor outfit, no caso, a sua skin que combina aí com a mochila, com a picareta. E vão entrar no modo replay e vai tirar um print brabo, beleza? É mais ou menos isso que eu tô fazendo aqui agora. Fica vendo. Beleza, mano. A gente já tá aqui no modo replay e é o seguinte. Tudo que você tem que fazer pra poder participar dessa competição, né? Além do que eu falei pra você que já... Vem no modo replay, tira um print do seu outfit, da melhor outfit que você tiver. Então combina bem, lança brabo aí nessa skin aí, nesse outfit, beleza? E você dá um nome pra esse outfit, num nome que você quiser. E aí você vai marcar lá no Twitter, né? Usando a hashtag FortniteFashion e as tags FNCreate e FNLosh. Eu já vou mostrar pra vocês certinho como que vai fazer. Eu só preciso tirar meu printzinho aqui dessa minha skinzinha linda. Eu não coloquei a fira porque eu não tenho muita coisa que combina com ela assim, tá ligado? Então, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos ver o melhor ângulo pra gente tirar. Aqui ela tá com a perninha meio levantadinha, pá. Eu tirei uma foto com ela meio que dançando. Quer ver? Olha só. Mas deixa eu garantir esse print aqui. Deixa eu pensar. Será que assim tá legal? Acho que assim tá legal, né? Eu acho que tá legal. Mas não aparece aquele negócio aqui no fundo. Não gostei. Aqui vai pegar uma cena muito legal dela. Olha isso aí. Quer ver? Vai, vai. Cadê a fotinha? Ah, fião. Olha só isso aqui, mano. Olha só que da hora, mano. Ah, mano. Muito massa. Só que eu preciso pegar o ângulo perfeito agora. Porque eles falam que você tem que caprichar meu ângulo. Tá, galera. Eu sou um pouco indeciso. Então, eu acabei demorando um pouquinho. Mas eu acabei tirando esses dois prints que você tá vendo aqui agora. Eu tirei um dela olhando no espelho e se arrumando. E o outro dela ali no lugar que eu falei pra vocês. Eu achei que ficou muito legal. Tá, beleza. Depois que você tirar os prints certinho, você vai no seu Twitter pra fazer uma publicação. Escreve o nome do seu outfit. Eu vou colocar o meu aqui. Lançadora de bravas, né? Bravas. Porque eu achei que ela é uma lançadora. Ela lançou a brava. Então, eu vou colocar lançadora de bravas. Só que como o negócio é meio que inglês, eu vou traduzir aqui pra Brave Launcher. Só de zoos mesmo. Só porque, sei lá. Só da zoeira mesmo. E aí você vai colocar o Fortnite Fashion aqui. Hashtag. Vai marcar FN Create e FN Lost. E pronto. Você tweeta. E pronto. A brava foi lançada. É isso que você tem que fazer pra poder participar. E galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha te ajudado de alguma forma também. Estamos sempre aí descobrindo os segredos das centrais, né? E é isso. Se você não me segue no Twitter ainda, Instagram é a mesma coisa. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like. Um abraço, um beijo e tchau. Obrigado. Um abraço, um beijo e tchau. Um abraço, um beijo e tchau. Um abraço, um beijo e tchau. Um abraço, um beijo e tchau.